Aleluia! Deu vontade de parar no meio do caminho Com os pés cansados pisando em espinhos Só me restou o medo e a solidão Todo dia uma batalha para eu enfrentar Um leão por dia para eu derrotar É cansativo, mas eu não posso parar Coração ferido, peito angustiado E ao redor não vejo ninguém ao meu lado Quase perdendo as forças, desacreditado Mas sinto tua mão me levantando E a tua voz falando Filho meu Eu não vou deixar você morrer Falta pouco para eu te honrar Essa dor não é para a morte Você vai ter história para contar E tudo aquilo que te aconteceu Foi para te aperfeiçoar E vai viver o que ninguém viveu O que eu falei Eu não vou revogar Aleluia! A palavra dEle permanece de pé A palavra do homem não O homem não O homem não se mexe O homem revaca Mas a palavra dEle permanece de pé Coração ferido, peito angustiado E ao redor não vejo ninguém ao meu lado Quase perdendo as forças, desacreditado Mas sinto tua mão me levantando E a tua voz falando Filho meu Eu não vou deixar você morrer Falta pouco para eu te honrar E essa dor não é para a morte Você vai ter história para contar E tudo aquilo que te aconteceu Foi para te aperfeiçoar E vai viver o que ninguém viveu O que eu falei Eu não vou revogar Canta comigo, hein! Tá assinado Tá decretado E não tem como desfazer O que Deus tá pra fazer Tá assinado Tá decretado É só seguir Até o fim Estou contigo O que Deus tá com a vida É só seguir Até o fim Até o fim Estou contigo 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 Eu não vou revogar O que eu falei Eu não vou revogar Você pode aplaudir a Jesus de Nazaré? Aleluia!